Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo da nossa série Normas Regulamentadoras e esse vídeo nós vamos falar, comentar sobre a NR nº 4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que nós vamos chamar de SESMIT. Bom, essa NR, pessoal, NR 4, ela dispõe sobre as regras de constituição destes serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para promoção à saúde e proteger a integridade dos trabalhadores nos locais de trabalho. Como o próprio nome diz, então, pessoal, é uma NR que trata de serviço especializado. Dessa forma, todos os profissionais que trabalham nesse grupo, nesse serviço especializado, são profissionais, precisam estar registrados nos respectivos conselhos. Isso é muito importante. É um serviço, então, que mostra a importância de profissionais que trabalham com a segurança e com a saúde no trabalho. Obviamente que nem todas as empresas necessitam de um serviço especializado, por isso existem alguns critérios, que nós chamamos de dimensionamento, para que seja composto, então, esse serviço especializado. Então, veja bem, essa NR 4, ela anda muito bem junto com a NR 5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que nós vamos ver no vídeo posterior, que muitas pessoas confundem a diferença entre SIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e com esse serviço especializado. Mas, no vídeo posterior, nós vamos discutir isso e também comentar e desmitificar o que tem mais de problemas em relação a essas duas normas regulamentadoras, porque muita gente confunde, certo? Então, nós precisamos entender que existem profissionais que vão trabalhar e cada um tem a sua função e trabalham, obviamente, em conjunto. Então, deve ser composto por grupo de profissionais de nível técnico e de nível superior, quando necessário, com as seguintes especialidades. Então, nós temos enfermeira do trabalho, o enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, o médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. Então, vamos lá. O enfermeiro ou a enfermeira do trabalho é uma profissional de nível superior. O auxiliar de enfermagem é técnico, tudo bem? O técnico ou a técnica em segurança do trabalho é um profissional também de nível técnico. Esse aqui é o mais utilizado, é o que vem primeiro na constituição dos serviços especializados. O médico do trabalho é um profissional também de curso superior e o engenheiro ou a engenheira de segurança do trabalho é um profissional também de nível superior. Então, só para reforçar, enfermeiro, o médico e o engenheiro são profissionais de nível superior, enquanto que o auxiliar de enfermagem e o técnico são níveis técnicos. E para isso, precisa-se respeitar algumas regras de dimensionamento, como a própria NR4 traz. Na verdade, a NR4, ela se torna extensa devido aos quadros que nela possui para as regras de dimensionamento. Tudo bem? Então, olha só. São quatro passos necessários para as regras de dimensionamento. Primeiro passo, identificar a atividade econômica principal do estabelecimento. O segundo passo é identificar o grau de risco da atividade principal e essa atividade econômica é enquadrada em apenas um grau de risco para fins de serviço especializado. O terceiro passo é identificar a quantidade de empregados do estabelecimento. E o quarto e último passo é enquadrar as informações anteriores, ou seja, os três passos anteriores, no quadro 2 da NR4. Então, na norma regulamentadora, o número 4, possui quadros para que haja, então, o dimensionamento desse serviço especializado. Vamos ver, então, primeiro o que significa o risco, de uma forma bem compacta. Eu trouxe para vocês nesse box aqui. O grau de risco varia de 1 a 4, pessoal, sendo que o grau de risco 1 corresponde ao menor grau de risco. Está ligado, por exemplo, com atividades como prestação de serviços, serviços, administração, seguros, planos de saúde, atendimento mobiliários, entre outros serviços. São serviços mais simples, digamos assim. O 4 é o outro extremo. É o extremo que fala sobre atividades de indústria extrativa, minerais, petróleo, gás, explosivos, inflamáveis, fabricação de cimento, inclusive, entre outras. Outras, ferrovias, construção de ferrovias, por exemplo, risco 4. E temos o risco 2, o risco 3, que se enquadram aí nos intermédios destes riscos. Portanto, na NR4 existe uma tabela bem específica e detalhada com cada atividade laboral e o seu respectivo risco. Uma vez identificado o seu principal risco e cada atividade laboral apenas tem um risco, é encontrado, então, numa tabela em relação à quantidade de funcionários. Então, vamos lá, olha só. Estabelecimentos que se enquadram nos serviços especializados são aqueles que possuem 50 ou mais funcionários de carteira assinada, lembrando sempre, respeitando as normas, a norma número 1, disposições gerais, que são aqueles para CLT, seletistas. Então, olha só, primeira curiosidade, tá, pessoal? Risco 4, independentemente da quantidade de funcionários, se tiver um mínimo de 50, já tem que ter um técnico de segurança do trabalho, já tem que ter um no mínimo, tá ok? Conforme aumenta o número de funcionários aqui na horizontal e o número, né, em relação ao grau de risco da atividade, aumenta-se a quantidade de funcionários dessa equipe de serviço, de trabalhadores da segurança e saúde do trabalho. Então, acompanha comigo aqui. aqui, essa tabelinha, tá? Grau de risco 1, só vai ser necessário um técnico de segurança do trabalho se a empresa tiver 501 ou mais funcionários, que é uma outra curiosidade. Toda empresa que tem mais de 500 funcionários tem que ter, pelo menos, um técnico de segurança de trabalho compondo o SESMIT, tudo bem? Isso é regra, vocês podem perceber pelo dimensionamento. Vamos pegar um exemplo como construção de edifícios, tá? Construção de edifícios, se você olhar no quadro DNR, vai lá e encontra-se que é uma atividade de grau de risco 3. E vamos supor que essa empresa, esse estabelecimento tenha, essa equipe de trabalhadores tenha entre 501 a 1.000 funcionários. Vamos supor que tenha 1.000, certo? Então, tem que ter três técnicos de segurança de trabalho, tem que ter um engenheiro de segurança de trabalho, profissional de ensino superior e um médico do trabalho. Então, se nós cruzarmos esse grau de risco e o número de empregados no estabelecimento, cruzando a tabela, nesse exemplo aqui, nós temos, então, essa equipe a ser formada. Percebem que não há necessidade do auxiliar de enfermagem do trabalho e nem do enfermeiro do trabalho. Portanto, isso é levado a rigor. Se nós olharmos o extremo aqui, entre 3.501 funcionários a 5.000 para grau de risco 4, tem que ter 10 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro e 3 médicos do trabalho. Em contrapartida, se nós pegarmos esse extremo aqui, né, 70 funcionários de uma empresa com grau de risco 1, não há necessário serviços especializados. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa equipe é fundamental na saúde e segurança. Ainda é importante falar que o técnico de segurança do trabalho, ele desempenha a carga horária integral, certo? 8 horas de trabalho. Enquanto que esses que estão com asterisco, precisam desempenhar, no mínimo, 3 horas de trabalho. No mínimo, 3 horas, quando tem esse asterisco aqui na NR4. Esses quadros, vocês encontram em anexo à norma regulamentadora número 4 para estudos. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, eu vou responder a todas as dúvidas de vocês. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.